Olha só, gente, no último sábado aconteceu o primeiro encontro de capoeira da Velha Guarda aqui em Três Lagoas. O evento foi realizado no Ginásio Municipal de Esportes Cacil da Acre Rocha para homenagear os grandes mestres que foram fundamentais para difundir o esporte na cidade. A reportagem é do Sidney Cardoso. A capoeira é uma representação cultural afro-brasileira que mistura esporte, luta, dança, cultura popular, música e brincadeira. O esporte é caracterizado por movimentos ágeis e complexos, nos quais são utilizados os pés, as mãos e elementos ginásticos acrobáticos. Uma das principais diferenças da capoeira em relação a outras lutas é o uso da música em sua execução. Os amantes desse esporte viveram um momento histórico em Três Lagoas. No Ginásio Cacil da Acre Rocha aconteceu o primeiro encontro da Velha Guarda de Capoeira. O evento reuniu grandes mestres da capoeira que foram fundamentais para difundir o esporte em Três Lagoas e que influenciam novos capoeiristas até hoje. Um dos homenageados foi o mestre Alcides Espinoza, que expressou a gratidão de reviver esse momento. Estou há 20 anos fora da prática do esporte, mas com muita vontade de ver o esporte aparecendo com visibilidade. Então resolvemos trazer o pessoal de volta, buscar aqueles antigos capoeiristas e daí promovemos esse evento. Daí o meu aluno, o meu seguidor Sapela, que faz a sequência de um trabalho de capoeira aqui em Três Lagoas, que é muito sério, abraçou a causa e resolveu fazer esse evento. O capoeirista Edson, chamado de mestre Sapela, é o sucessor do mestre Alcides e falou sobre esse momento de reunir ícones da capoeira. Esse evento foi surgido de uma ideia, de uma proporção pequena, simples, e ganhou uma proporção grande, que nós ficamos motivos de saber que a resposta das pessoas foi imediata, dos velhos pessoal das velhas guardas. Por isso que o evento deu o nome Velha Guarda de Três Lagoas na nossa cidade. Então a gente trouxe esse pessoal, conseguimos estar em contato com a maioria, pessoal da década de 70, 80, que eu sou da década de 80, que eu sou de 89, 90, 2000, aí assim até hoje. Mas é uma satisfação muito grande, cara. É o primeiro encontro e foi bem reconhecido, assim. A história e a origem da capoeira estão atrelados à própria história do Brasil enquanto país. Isso porque a capoeira foi desenvolvida por volta do século XVII pelos negros que chegaram ao país escravizados. A capoeira é realizada em formato de roda e em um centro, duas pessoas realizam uma disputa. As demais pessoas, participantes da roda, batem palmas e tocam instrumentos. A Gabriela veio de Campo Grande para representar o pai dela, Sérgio Nogueira, chamado de Sérgio Capoeira, que também foi um dos percussores da capoeira em Três Lagoas. É uma honra, é um prazer estar aqui representando o meu pai, o mestre Sérgio Capoeira, que é irmão do mestre polaco também, um grande mestre, e da década de 80 foi quando eles começaram. E eles são os percussores daqui. A capoeira começou em 1981, 82, eu já comecei em 97, mas assim, aqui hoje estão reunidos a velha guarda, e eu estou aqui para representá-los. Símbolo de combate e resistência, a capoeira faz parte da identidade cultural brasileira, sendo reconhecida mundialmente como prática que une o esporte e a arte. O Ex-UFO